E agora o Luiz tá na linha pra dizer quem é o ganhador ou a ganhadora do último brinde, que é o Kipol que limpa. E alô, Luiz? Alô, meus amigos, eu acho mais uma vez do barro mais animado, que é o barro do sertãozinho. Todo mundo aqui feliz da vida, o fim do ganhador de passar a mulher. E aí, quem ganhou? O ganhador, vamos aqui falar com o barro do seu nome? Rosemary, sacramento. Rosemary, só isso da céu, foi mulher. Foi? E encontrou onde? Foi no Algaraz, na rua do Rio. Foi? E aí, foi bom? É o Kipol que limpa, né? Aham. É, agora... Parabéns pra você, minha querida. Obrigada. Beijo carinhoso. Gente, o pessoal gostou, viu? Tem barro aqui, rua, que o pessoal fica animado pra valer. Parabéns pra essa turma aí boa da CELB, não, da Rua do Rio, né? Que é a Francisco da Penda. Sempre que o pessoal bota tanto apelido nas ruas, né? Mas ninguém nem sabe. E aí eu vou, antes de a gente se despedir, antes de a gente fazer o solteio, como eu prometi a semana passada ao nosso amigo de Jair, ele mandou pra gente uma poesia, né? Que ele fez. A semana, ele fez em 19 de agosto de 2014. Eduardo morreu no dia 13. E ele fez essa poesia no dia 19. Chegou essa inspiração. Eu acho que talento é isso, artista é isso, poeta é isso, as coisas surgem muito de repente. E diz aí, câmera da Lunasa aí, que está sempre ligadinho. Liga aí, ele liga na alternativa. Quando abre, só desliga. Ou quem fecha primeiro. Se for a rádio, ele desliga. Se for a Lunasa, ele desliga. Quem fechar primeiro é quem sai. Quem sai primeiro, Helena, é quem desliga, né? E aí ele botou assim, Eduardo, Campos de Sonhos. Nascido para brilhar no cenário nacional. Por muito tempo, carregou essa estrela. Brilhando como nunca se viu igual. Digno de ser representante do nosso governo atual. De repente, a luta se torna o luto. De repente, se rasga a bandeira da esperança. Mas não se apaga a chama da perseverança, que teima em arder fortemente em nossos corações. No limite da realidade, com a fatalidade, se impõe uma amarga nova aurora. Sem direito ao olhar malicioso do futuro, que tantos queriam saborear com prazer. Sereno segue seus projetos ambiciosos. Agora, sem a liga que iria fortalecer. Sem as mãos prodigiosas para orientá-los. Sem a mente gentil para aconselhar e obedecer. Nos campos de Santo Amaro, há paz. Sobreada pelas árvores do tempo. Enterrado ali, sob as gramas do passado. Arraiz, lado a lado, fazendo sua moradia. Ventos rápidos, passam em despedida. No centro do escuro momento atual. Das princesas, só o palácio é testemunha. Do legado deixado pelo filho imortal. Eduardo, de repente, virou história. Na mudura de um homem público. O passado já está presente no seu semblante. Não respira mais o futuro. Mas a saudade é acompanhante. Resta agora, fortalecer esta família. Derramando bênçãos sobre todos. Lembrando que o leão do norte ainda ruge. E a esperança e o compromisso é, sem dúvida, a marca deixada por ele. De Jair Câmara, 19 de 8 de 2014. Obrigada, de Jair. A gente fica muito feliz e emocionada também. Está aqui todo mundo com os olhos cheios de lágrimas. Eu não sei. Estou tomando remédio. Já tenho que tomar calmante. Não adianta dizer que não chore. Porque eu já choro por vida. Então, não adianta. A gente vai fazer o sorteio aqui do estúdio. Muita gente está aí de dedos cruzados. Muita gente se torcendo. São três brindes. Aí tem o leite. Vamos lá, professora Severina. Tirar os dez pacotes de leite. É pertinho. Mais outros dez com a Helena. O macarrão comigo. Esse é o outro. Então, número oito. Deixa-me ver. Isunda Maria. Ó, Isunda. Dona de casa. E aí ganhou o leite. Qual o número? Cinco. O número cinco vai para Linei de Maria Leite também. Vai leite para Linei de Maria. E o número treze que vai para Edilson Tônio da Silva. O número treze que vai para o macarrão. Os quinze pacotes de macarrão. E a gente tem ouvido? Serafim. Serafim, meu doutor, é o maior apático. Caiu. Caiu, foi. Ele vai ligar de novo. Mas aí eu vou começar me despedindo. Helena. Obrigada. Faça logo o seu resumo final. Deixa eu ver se é Serafim. Que você não corta o raciocínio. Serafim, doutor. E aí, doutor Maria. Doutor Raiz. Quem é que manda? É, no final do programa, valeu a pena. Tá bom? Um abraço. Depois eu vou mandar um negócio para você, viu? Tá bom? Eu acho que você vai gostar. Que Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. É, Tchau. É, peraí, Helena. Dois minutinhos. O sepultamento do mestre Zé do Carro, presidente do Maracatu, Camina Brasileira, será às 16 horas, no cemitério aqui em Nazareta Mata. E o velório vai acontecer na sede do Maracatu, que fica ali, próximo à quadra de Bernardo, no loteamento de Bernardo. E aí, eu já quero também, já disse, vou repetir, eu não vou dar para participar, porque eu estou com o exame, com questões de saúde, eu já estava com o exame marcado, não vou poder participar, porque é urgente o meu exame e aí não dá para remarcar. Mas eu quero deixar aqui a nossa solidariedade, a nossa palavra de paz, a nossa palavra de conforto a toda a família, a todos os amigos e a todos que fazem o Maracatu Camina Brasileira. Também quero reforçar a missa, a missa que nós vamos celebrar os 50 anos de Eduardo Campos, que será amanhã, às 19 horas, na Catedral, e todos estão convidados, estão pedindo, o ano passado nós fizemos algumas camisas com a foto dele, quem tiver a camisa ainda, que vai com a camisa na foto de Eduardo, quem não tiver, use branco, use a camisa branca, a blusa branca, significa um momento de paz, era uma cor também que Eduardo gostava muito de usar em todos os seus momentos de vida pública e também é a cor da paz. E Eduardo era uma pessoa que era muito religiosa, era muito católico, ele gostava de... Uma vez ele veio aqui em Nazaré, a igreja estava aberta, ele entrou na igreja, todo mundo ficou na calçada, mas ele fez questão de entrar na igreja, de fazer a oração dele. Ele estava sempre nas missas, ele estava, não era no momento político, mas em outros momentos, então a gente vai prestar essa homenagem a ele com a missa e logo depois terá a roda de mestres, que é a roda dos mestres da cultura, nada mais do que a gente ser da capital da cultura, fazer essa homenagem a ele, que ele tanto valorizou a cultura do estado de Pernambuco, mas principalmente a cultura do maracatu, do coco, da seranda, a cultura da nossa região. Helena, obrigada pela sua participação e aí você pode fazer sua análise final e daí até amanhã quando a gente vai se encontrar, você está organizando a missa junto com o restante do grupo, desde já a gente também quer já agradecer esse apoio a gente celebrar esses 50 anos de Eduardo. Então, obrigado, meu Deus, por mais um dia nós estamos aqui. A senhora, a professora Severina, que é professora do meu filho também, e que ele comentou, viu, que a senhora esteve lá também, foi lá na gincana lá, e ele torcendo, e convidado a todos refazer, né, como a senhora fez, de ir à missa. Não ia assim só porque, ah, não, eu não vou à missa porque, a dia assim, vai assim, porque a missa é de Deus, porque ele era um cristão, porque ele era um pai, porque ele era uma pessoa, antes de ser um político, ele era pai, ele era amigo, e ele era cristão. Então, vamos todos rezar pela alma dele e dos demais que necessitam, e por todos nós, e obrigado. Professora Severina, parabéns pela sua história, parabéns pela sua postura, por essa garra, por nunca perder a esperança, pelos filhos que têm, né, pelos filhos que têm que seguir o exemplo, esse é bom, os bons exemplos, e a gente poder repassar isso para a nossa família, e fique à vontade para as suas considerações, a gente te admira muito, reforce suas aulas de direitos humanos, acho que é muito importante para a juventude de hoje, né, e conte com a gente, no que a gente puder ajudar, tem coisas que a gente pede, pede, até, às vezes tem escola, né, que às vezes pede aquilo que a gente não pode fazer, mas o que tiver ao nosso alcance, a gente faz. Eu que agradeço, Eliane, a oportunidade de estar mais uma vez aqui, né, quero, antes de finalizar, parabenizar o nosso amigo Dijair pelo belíssimo poema, né, Dijair, que tem essa experiência há muito tempo, desde que eu conheço o Dijair, que já tem esse dor de escrever, né, e dizer que, assim, viver é maravilhoso, né, mas, assim, existem muitos desafios e entradas na vida, e a gente tem que colocar, em primeiro lugar, a fé em Deus, né, Quando Deus, Ele está à frente de nossas vidas, a gente percebe que, apesar de haver empecilhos, a gente consegue prosperar e conseguir o sucesso. Então, bom dia a todos e muito obrigada. E o programa Espaço da Mulher vai ficando por aqui, sexta-feira tem mais, se Deus quiser, fique com Deus, que nós estamos indo com Ele. E quero parabenizar, peraí, vou parabenizar a Fernanda Cristina, né, que está chegando, daqui a pouco ela está chegando por aqui, né, Fernanda ganhou o prêmio do Criar Brasil, com o programa Conexão Exercente Cidadania, e tirou em primeiro lugar no estado de Pernambuco, a premiação foi no Rio de Janeiro, porque era um prêmio nacional, e o segundo lugar, no Nordeste, o programa Exercente Cidadania da Rede Conexão. Parabéns para a Fernanda, fique com Deus que nós estamos indo com Ele. Tchau, tchau.